Música Fala aí pessoal, beleza? Hoje a gente começa um vídeo, essa vez é mais um vídeo de ponto de bling Mais um vídeo de ponto de bling pra vocês E essa vez aqui vamos nesse novo mapa que lançou aí Broken Allen Broken Allen, aquele mapa que é o inferno Aquele mapa que é o inferno Quem entendeu a referência aí sabe do que eu tô falando Vamos que vamos nesse mapa aí que foi inspirado em um joguinho aí Que eu não quero falar o nome né Que é um joguinho muito conhecido que começa com CS, termina com Gol Vamos que vamos clã nesse mapa aqui Eu tô um x1 aqui com o Marshall, Marshmallow, acho que é isso Mas que porra é essa? Não sei o que é esse, esse cara Vamos que vamos aqui, aqui já é o meio Eu acho que eles mudaram Eles mudaram bastante o mapa Mas ainda é aquele Opa, caguei Mas ainda é aquele inferno de mapa que todo mundo conhece Que joga CS mano Vamos que vamos clã Já entrou mais um lá na partida Entrou mais um na partida Entrou mais um comigo aqui É o Max agora Vamos aqui, vamos aqui Eu vou explorar um pouquinho o mapa Eu não vou buscar kill agora Eu vou dar uma olhada de como que ficou o mapa aqui Aqui é o meio, aqui Ah, isso aqui não Isso aqui não tem algumas coisas Algumas coisas fizeram diferente É pelo menos isso né Pelo menos fazer uma coisa diferente Você tem que fazer né, bro Já vamos por aqui Aqui é o B aqui Mas mudaram o nome Mudaram, cara Fizeram uma coisa muito interessante Mudaram o B e colocaram o A Beleza Aqui é o B no CS O cara matou Deixa eu explorar o mapa, brother Deixa eu explorar o mapa Vamos dar uma exploradinha no mapa aqui Já vamos que vamos Tem dois lá agora Tem dois no outro lado lá Vamos dar uma olhadinha no mapa por aqui Pra lá é o B né Que seria o A E pra cá é o A Que seria o B né Nos CS Vamos por aqui pelo B agora Aqui seria a banana Que mudaram Não, o Marshmallow tava vindo Ele tava vindo assim Tava vindo assim ó Abaixadinho, velho Não entendi esse rush dele aí, mano Aqui é o Bomb A né Eu acho que eu vou sempre confundir agora, mano Porque eles mudaram o bagulho Tiraram e colocaram o B E colocaram o A, mano Só pra confundir, eu acho Pra dizer que é diferente, tá ligado O mapa Já vamos por aqui Acho que aqui é o respawn da base CT, né Aqui é o Nip, né O famoso Nip aqui Aqui é o Xuxa Ó, vamos por aqui já Cadê o cara, mano? Cadê o outro cara? O outro cara deve estar mais perdido que tudo, mano Cadê ele? Cadê, mano? Esse maldito Ele vai defusar o bome, cara Não vou sair do bome não Senão ele vai defusar Cadê o cara, mano? Meu Deus, cadê o cara, mano? Ele tá mais perdido que... Opa, matou o Brody ali, mano Cadê ele? Cadê esse maldito, mano? Ah, o cara tá mais perdido que todo mundo no mapa, cara Esse mapa, antes de lançar esse mapa, cara Eu vi o vídeo do Toy Tipo, eu já conheci o mapa, cara Então, foi o mapa que antes de lançar Eu já conheci o mapa todo, cara Então, foi bem fácil de jogar esse mapa, clã Vamos que vamos Vamos por aqui agora Vamos ver se vai aparecer alguém ali em cima na janela Granadinha na janela ali Não tem ninguém Aqui é o meio aqui Aqui é o Nip Aqui é o Xuxa, clã Vamos por aqui O cara quer plantar O cara quer ganhar Boa, moleque Valeu, moleque Vai deixar eu plantar aqui o Max E eu tô esperando a galera E eu tô esperando a galera entrar no mapa Ninguém quer entrar no mapa, mano Opa Acho que eu vi uma gatinha aqui, hein Valeceu Ele tentava matar ele na faca Mas não deu, clã A banana aqui A banana, a maçã Uma pera Cadê o cara, mano? Cadê esse maldito? Tá aí no meio, é, mano? Deixa eu matar ele Ah, mano Vai dar uma balita, clã Galera, deixa aquele seu like no vídeo Já pra fortalecer aquele seu like Ajuda bastante Fortalece bastante no vídeo, clã Eu acho que o vídeo vai ficar isso mesmo Só o 2x2 aqui, mano Aquele vídeo zoado Mas é só pra conhecer mesmo o mapa Pra gente perceber que esse mapa aqui É um inferno de mapa, né, clã Eu tentei entrar em uma sala cheia Mas, tipo, tem pouca gente Na verdade Eu não achei ninguém É, tipo, não achei ninguém jogando esse mapa, mano É um mapa que eu acho que a galera Não curtiu muito Faleceu E... Não... E eu, tipo Eu tava procurando uma sala pra gravar E não achei, mano Então eu tive que criar uma sala aqui A galera entrou aqui Galera não, cara 2... 4 pessoas entram na sala 2, na verdade 3 pessoas, na verdade 4 comigo, né Entram na sala E eu tô jogando um mapinha Cara, é um mapa da hora, cara É um inferno, né Um clássico inferno Do CS 1.6 E entrou mais um lá Contra mim agora O Oliver Vamos lá, cara Vamos ver se o game Fica mais difícil agora Tamo 4 barra 0 Aqui no game Brunadinha aqui Vamos ver se tem alguém Nesse meio aqui Não tem ninguém nesse meio aqui, ó Vamos dar aquela olhadinha Por aqui Aquela olhada por aqui Vamos deixar meu... Ah, mano Ia deixar meu amigo morrer, velho Deixa eu matar, cuzão Vou plantar e ganhar aquele XPzinho Pra nós upar, né Falta mais um, bro Falta só mais um Flock Zika, hein Flock Zika Resta só ele Opa Opa, ele tá por aqui, hein Vou deixar ele matar meu brother, hein Ah, oba Vou deixar ele matar meu brother Me viu, será? Vamos brincar com ele, clã Opa Opa Como assim, mano? Como assim, velho? Me trollou Ai, cara O Flock Zika Eu achei que ele tava lá atrás da caixa Achei que ele tava do meu lado, mano Cusão Se ele quisesse me matar na faca Eu teria me matado, mano Vamos lá, clã Vamos lá, clã Vamos meter aquele Rush B Vamos meter aquele Rush B aqui, ó Rush B que é o Rush A Segue nós, brother Segue nós, segue nós Tá tudo ali, mano Tá, porra Morre não, cusão Oh, é Neige, clã É Neige, clã Neige de 3, né Beleza Você é doente de hoje, eu sei, cara Vamos lá, clã 7 a 1, hein 7 a 1, cadê? Não vai entrar mais ninguém na sala Eu acho que a galera não curtiu muito esse mapa, cara Não tem ninguém jogando esse mapa, mano E quando tem, a galera não quer entrar, mano Então, vamos que vamos Não vai ser muito jogado esse mapa, cara Eu ia ter uma pena, né, cara Porque é um mapa que Eu acho da hora, cara O mapa é inferno, mano Boa, moleque O cara, oista, porra O cara pegou a Chris agora, mano Vou plantar logo Pra acabar logo esse mapa Plantando, plantando, plantando Dá pra subir aqui, será, mano? Dá pra subir, não dá pra subir aqui Tem uma passagem aqui Secreta Opa, tamo aqui na banana de novo Vamos, banana Bananita Cadê os caras? Cadê os caras? Acho que os caras estão perdidos nesse mapa, cara Quem não conhece o CS, cara Vai ficar muito perdido nesse mapa, né, mano Quem não joga CSGO Quem não joga CS.6 Vai ficar bastante perdido Porque Não vai conhecer o mapa Ah, o Max Mas lá, tô mais um de Chris Cara, puxou a Chris do Max, cara Que Max Esse Max é cuzão, mano Vai explodir, Clã Vai explodir tudo, caralho Bom, então é isso, cara É um vídeo mesmo Só pra gente conhecer o mapa Novo mapa E Broken Island, né Aquele mapa que é o inferno Espero que eu curtiu o vídeo Se você gostou, já sabe Deixa aquele seu like Fortalece pra caramba Aquele seu like, Clã Tamo junto Valeu, falou um abraço Até o próximo vídeo E fui